Plantão Norte News, oferecimento Drogaria e Perfumaria Curitiba, tudo em medicamentos e perfumaria Somos farmácia popular do Brasil, Disque Remédio 3845-3338 Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Plantão na sua TV Norte Mais A nossa próxima informação, teu oferecimento, aí da Camigui, tudo está na Camigui Também da Taiovidros, pensou em vidros? Pensou Taiovidros Qualidade e economia juntinhos Também da Rede Construir, vai reformar o Construir? Rede Construir Vamos falar de coisa boa, Carnaval em Taiobeiras na sua primeira edição, meu amigo Bombô Em nosso canal você vai conferir o primeiro dia do Carnaval de Taiobeiras O primeiro Carnaval de Taiobeiras em seu primeiro dia foi marcado pela organização e pela coragem da BAT A Associação dos Barraqueiros de Taiobeiras em fazer a diferença em nosso meio social Na festa, uma estrutura de primeira qualidade O ambiente ficou super confortável Por todos os lados haviam seguranças O que trouxe muita tranquilidade para todos os presentes O primeiro dia do Carnaval de Taiobeiras teve muito swing Bruno Ribeiro contagiou a galera Para mim é uma emoção fora do comum Porque Taiobeiras sempre impressiona O primeiro Carnaval já foi dessa grandiosidade Então para mim foi espetacular A galera no grau, estou aqui suado pra caramba Então quero agradecer primeiramente a Deus Segundo toda a equipe, todo o pessoal dos Barraqueiros de Taiobeiras Prefeitura, enfim, todos os envolvidos Suingão do gueto sacudiu o recinto E ninguém ficou parado Só tenho que agradecer mesmo dessa oportunidade De estar abrindo esse super evento Essa super iniciativa da galera Da Associação de Barraqueiros de Taiobeiras Uma festa muito bacana, muito organizada E dá pra sentir a energia, né? Enquanto isso no evento O folião dançava Extravasava Beijava Me pedindo a música aqui, Marquinhos Fazia coreografias ensaiadas E todos em um só ritmo Dançavam sem parar Fim de festa Ficou um gostinho de quero mais Todos em coro cantavam a música Eu não vou embora Eu não vou embora Mas tudo bem Não fique triste Porque o Carnaval de Taiobeiras Só está começando Neste sábado tem muito mais Venha pra festa Você também É gente Que festa maravilhosa A gente estava trabalhando Claro, mas a gente curtiu também Estava muito legal a festa Se você não foi no primeiro dia Neste sabadão, meu amigo Vá com a família Vá conferir Vá dançar Vale a pena É o Carnaval 2019 Primeiro Carnaval em Taiobeiras Neste sábado tem O Flux Você vai dançar muito a rocha Vai cantar também E teremos aí a banda Aue da Bahia Portanto, o Carnaval promete muito Carnaval 2019 em Taiobeiras Cobertura total Da TV Norte Mais Da Rádio Liberdade FM Por aqui vai ficando O nosso canal Podemos voltar A qualquer momento Com mais informações Se inscreva no canal Vai no sininho Abraço Nos encontramos na festa Valeu, tchau! Os supermercados da Rede Pais e Filhos Estão cada vez melhor Estrutura padronizada Espaço e muita variedade O supermercado Avistão Pais e Filhos Da Avenida Caixara Agora está de cara nova Tudo isso para oferecer Aos nossos clientes Sempre o melhor Rede Pais e Filhos Está na rede Tá barato!